Espírito. A palavra do Senhor se encontra em 1ª Reis 8, a partir do verso 22. Amém? Glória a Deus. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de todas as assembleias de Israel e levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, acima nos céus e nem embaixo da terra. Tu que me guardas a Tua aliança de amor e com os Teus servos, que de todo o coração andas segundo a Tua vontade, cumpriste as Tuas promessas ao Teu servo Davi, meu Pai. Com Tua boca prometeste e com Tua mão cumpriste, aleluia, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre em outras promessas e fizeste ao Teu servo Davi, meu Pai. Quando dizeste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tivessem o cuidado de tudo, andaste segundo a minha vontade. Como você tem feito agora, ó Deus de Israel, confirme a palavra que falaste ao Teu servo Davi, meu Pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende o coração do Teu servo e o Seu pedido. E de misericórdia, ó Senhor, ó meu Deus, ouve o meu clamor e a minha oração. E o Teu servo faz hoje, na Tua presença, esteja os Teus olhos voltados de dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele proria os Teu nomes, para que ouças a oração do Teu servo e faze voltado para este lugar. Ouve a súplica do Teu servo e de Israel e o Teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da Tua habitação, e quando ouvires, dá-lhe o Teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer juramento e vier jurar diante do Teu altar, neste templo, ouve dos céus e age e julga os Teus servos. Condena o ocupado e faze recair sobre a Tua própria cabeça a consciência da Sua conduta. E declara sem culpa o inocente, e dando-lhe-se a sua inocência que merece. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, nesta noite, vem nos dizer a oração de dedicação. Deus, em Tua glória, em Tua grandeza, Ele levantou um garoto, aleluia, apacentador de ovelha, pastor de ovelha, Ele tinha um cajado na mão já desde criança, cajado esse que apacentava ovelha, aleluia, e o Senhor, Ele levantou Davi, glória a Deus, aleluia, do lugar, bendito seja o nome do Senhor, lugar de rejeito, Ele era rejeitado, Ele era, bendito seja o nome do Senhor, esquecido, Ele era desprezado pela família, glória a Deus, aleluia, Davi, Ele não era reconhecido como da família, bendito seja o nome do Senhor, Davi, Ele simplesmente, Ele sabia e conhecia o poder de Deus, e Ele sabia que Ele estava ali cuidando das coisas, das finanças do Teu Pai, bendito seja o nome do Senhor, que na verdade ainda não havia sido revelado, que Gessé era pai de Davi, aleluia, mas Davi, simplesmente Ele, tudo o que dava para Ele fazer, Ele fazia com excelência, com amor, com caridade, aleluia, Ele não sabia que Ele era do trono de Gessé, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, da raiz de Gessé, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e o Senhor já te prega nesta noite, o que tenho eu mandado, você tem feito com excelência, tem feito com amor, tem trabalhado na minha seara, tem servido o pobre necessitando, tem suplicado, aleluia, tem guardado o Teu coração da vaidade, aleluia, Davi, ele não tinha vaidade, Davi, ele era simples, bendito seja o nome do Senhor, Davi, ele cheirava ovelha, bendito seja o nome do Senhor, porque ele estava ali todo o tempo, cuidando daquelas ovelhas, cuidando das coisas do Pai, bendito seja o nome do Senhor, e eu te digo nesta noite, bem-aventurado é aquele que cuida das coisas do Pai, com excelência, com amor, bendito seja o nome do Senhor, se você tem servido a Deus com alegria, com sinceridade, o Senhor vai enxergar sinceridade nesta noite, na tua alma, e o Senhor vai de encontro com a tua vida, e Deus tem o poder para mudar a tua história, se assim você crer e for fiel a Ele, aleluia, rei da glória, Davi, ele não esperava ninguém mandar, ou ensinar o que ele tinha que fazer, simplesmente ele cuidava daquelas ovelhas, aleluia, rei da glória, com excelência, com amor e caridade, aleluia, você tem servido a minha obra, com amor, com caridade, com excelência, bendito seja o nome do Senhor, tem cuidado das minhas ovelhas, tem apacentado as minhas ovelhas, receba um cajado por esta palavra nas tua mão, cajado esse de autoridade, ousadia e poder na minha presença, aleluia, rei da glória, e o Senhor abrirá a tua visão celestial, a tua visão espiritual, glória a Deus, aleluia, quando o adversário da tua vida e da tua alma estiver diante de ti, você terá o poder de enxergá-lo e repreender pelo meu nome, aleluia, rei da glória, Deus é fiel e santo, Deus é guarda de Israel, aleluia, bendito Deus, você está crendo nesta palavra nesta noite, você tem servido a Deus com alegria, ah Senhor, eu tenho servido, Pai, o que tem aparecido, o que tem feito, Pai, o que está diante de mim eu tenho feito, Senhor, eu tenho feito com amor, caridade, Senhor, oh, aleluia, esta palavra vai te alcançar, Deus te colocará em lugar de destaque, mas não por vaidade, glória a Deus, aleluia, mas porque tem uma promessa na tua cabeça, pela obediência, pelo amor e a caridade, aleluia, vou te preparar algo novo, um caminho novo, aleluia, sabe, este lugar simples que eu te coloquei, esse lugar pequeno que eu te coloquei, aleluia, é para você aprender, aleluia, o pasto para Davi estava sendo a escola, Davi começou com poucas ovelhas, cuidando, aleluia, mal ele esperava o que Deus ia preparar para ele, uma nação para ele cuidar, oh, aleluia, que ele ia cuidar do povo de Deus naquele tempo, bendito seja o nome do Senhor, mas ele era apenas uma criança, cuidador de ovelha, aleluia, mas ele olhava para a ovelha, aleluia, rei da glória, a ovelha já entendia o que ele queria, o que ele estava procurando, glória a Deus, aleluia, ele olhava para a ovelha, e a ovelha olhava para ele, oh, bendito seja o nome do Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta, você é ovelha hoje na presença de Deus, dá um glória para o teu Deus, que nós não venhamos ser bode na presença do Senhor, porque o bode ele é teimoso, o bode ele não tem disciplina, ele não tem amor, glória a Deus, aleluia, mas a ovelha ele é dócil, ela é amorosa, ela é caridosa, aleluia, ela ouve a voz do pastor, bendito seja o nome do Senhor, que esta palavra hoje venha repousar em nossos corações, e venha nos dar um coração de ovelha, aleluia, aonde o amor vem a habitar, a caridade e a simplicidade, oh, glória a Deus, aleluia, santo de Israel, aleluia, muitas das vezes a ovelha, ela quer tomar outro caminho, ela quer tomar outra direção, aonde o pastor não quer que vai, e ali o pastor, ele pega o cajado, e dá aquelas batidinhas nela com amor e carinho, assim como o Senhor está fazendo conosco nessa noite, porque o Senhor Deus, ele quer o nosso bem, ele quer colocar nós no caminho certo, bendito seja o nome do Senhor, mas quantas vezes teimamos, desobedecemos, tomamos caminho que não é propósito de Deus, glória a Deus, aleluia, e assim Davi quando ouvia uma ovelha que era desobediente, que ia por um lugar perigoso, glória a Deus, aleluia, por um barranco ou longe dos olhos dele, glória a Deus, aleluia, e ela desobedecia, ele dava uma batidinha mais forte na patinha dela, e ali ela sentia a dor, e ali ela sentava e ficava, bendito seja o nome do Senhor, quantas vezes Deus tem falado conosco, Deus tem mostrado, bendito seja o nome do Senhor, mas nós temos teimado na presença do Senhor, hoje o Senhor vai nos ensinar, com um pouquinho mais força, Deus vai bater um pouquinho mais forte, glória a Deus, aleluia, com o cajado, para te colocar no prumo, para te colocar na posição, para te colocar no caminho certo, as veredas do Senhor, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom na nossa vida, o Senhor não permite que uma ovelha venha a se perder, aleluia, por amor, ele prefere ferir a ovelha, glória a Deus, aleluia, para ali ela ficar sentadinha, deitada, glória a Deus, aleluia, e a dor que ela sente ensina ela, quantas vezes nós não temos sentido os dores, na alma e na carne, bendito seja o nome do Senhor, mas é Deus nos ensinando e nos mostrando, o caminho da verdade, o caminho santo, o caminho que leva a Nova Jerusalém, o caminho santo, aleluia, a terra prometida, glória a Deus, aleluia, receba essa palavra, nesta noite, com amor e carinho, que esta palavra na tua vida é um cajado, o cajado hoje vai descer na tua vida, o Senhor desceu o prumo na tua vida, glória a Deus, aleluia, e uma parede quando é levantada fora de plumo, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor Deus, ele prefere derrubar a parede e reconstruir, aleluia, aleluia, Deus tem descido o prumo na nossa vida, e ele tem achado fora, glória a Deus, aleluia, e o Senhor vai colocar as coisas no lugar, vai colocar no prumo, vai nivelar, bendito seja o nome do Senhor, Deus vai reconstruir esta obra, esta obra na tua vida, para te levar para o caminho celestial, glória a Deus, aleluia, a palavra fala sobre reconstrução, sobre construção, aleluia, que Davi, ele tinha a mão suja de sangue, e não pôde construir o templo para Deus, glória a Deus, aleluia, mas na raiz dele brotou um filho chamado Salomão, no qual sentou no trono dele, aleluia, na lei do homem, Salomão não era digno de sentar, o trono não era dele, mas havia uma promessa na cabeça de Salomão, ao qual Deus tinha desejo de cumprir, bendito seja o nome do Senhor, e Deus cumpriu esta promessa ao servo Davi, colocou o filho no trono para reinar, e construiu o templo de Salomão, glória a Deus, aleluia, foi um presente para Deus, glória a Deus, aleluia, você pode presentear a Deus nesta noite, com glória a Deus, com aleluia, com o que você pode presentear a Deus nesta noite, é de coração, é de alma, as suas mãos estão limpas, na minha presença, glória a Deus, aleluia, então sirva a mim com alegria, sirva a mim, glória a Deus, aleluia, com amor, com caridade, aleluia, e eu te retribuirei por esta palavra, glória a Deus, aleluia. E ali, Deus, pela guia do Espírito Santo, pela doutrina, aleluia, o Senhor mostrou a cada medida, a cada sapata, a cada pilar, bendito seja o nome do Senhor, para aquele templo ser construído, o Senhor, Ele deu as medidas, Ele deu tudo, bendito seja o nome do Senhor, ali havia engenheiros, arquitetos, ali tinha outros que trabalhavam na alvenaria, bendito seja o nome do Senhor, tinha o ajudante, glória a Deus, aleluia, você tem perguntado, Senhor, a minha profissão, Senhor, toda profissão na minha presença é válida, glória a Deus, aleluia, para cada um Deus tem um dom, aleluia, uns é para mecânico, outros é para engenheiro, outros é para arquiteto, mas cada um Deus tem um dom, e o Senhor tem o poder de te dar um dom novo nesta noite, dá uma glória para o teu Deus, que o Senhor reconstruirá a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu trabalho, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor fala, que Deus não habita no templo, feita por mão do homem, glória a Deus, aleluia, mas o templo, bendito seja o nome do Senhor, é um lugar que Deus habita, aleluia, mas o Senhor, Ele está no teu coração, Ele está na tua alma, glória a Deus, aleluia, e Ele tem desejo de te encher a tua alma, da virtude do céu, glória a Deus, aleluia, mas não esqueça de vir para o templo, para me adorar, para abrir o teu coração, para eu te visitar, aleluia, glória a Deus, reunidos, reunidos na sua fé, na sua comunhão, louvarmos junto, glória a Deus, aleluia, e ali Salomão, Ele apresenta aquele templo, no qual o Senhor deu a honra a ele, para ele construir, Salomão, Ele foi honrado, porque o pai dEle não podia dar esse presente a Deus, mas Ele, glória a Deus, aleluia, o sangue de Davi, carne da carne e osso do osso, bendito seja o nome do Senhor, sangue do sangue dEle, bendito seja o nome do Senhor, presenteou a Deus no lugar do pai, aleluia, glória a Deus, e ali Ele presenteou o pai, o Deus de Israel, e ali Ele apresentou, falou, meu Deus, eu tenho feito, Senhor, o que é o sonho do meu pai, o desejo do meu pai, era te presentear com o templo, Senhor, e isso o Senhor tem feito em minha vida, mas eu te peço, que o Senhor nunca falte, pai, a Tua presença, o Teu poder, quando o Teu povo pedir perdão pelos pecados, Senhor, responda a eles, ouve eles, Senhor, e por caridade perdoa, julga, meu pai, a causa daquele que é indigno, Senhor, e o condena, pai, mas também aquele que é inocente, Senhor, julga com excelência, e dá o perdão, e absorva, Senhor, oh, aleluia, o servo de Deus, Ele apresentou em oração, aquele templo, tudo o que nós fazemos para Deus, tudo o que nós apresentamos para Deus, glória a Deus, aleluia, apresente a Deus antes de fazer, aleluia, porque nós devemos honrar a Deus em tudo, no deitar e no levantar, nós devemos honrar a Deus quando nós levanta, quando nós vamos dormir, apresenta a Deus as suas dificuldades, as suas imperfeições, as suas falhas, os seus erros, e o Senhor julgará a Tua causa, amém? Fica tranquilo, a Tua causa diante de Deus, o Senhor, Ele julga com retidão, o Senhor, assim como Salomão falou, pediu para Deus que a presença dEle seria naquele lugar, aleluia, porque o templo, sem a presença de Deus, não é nada, mas quando nós temos a presença de Deus, quando o templo tem a presença de Deus, algo novo acontece na nossa vida, e o Senhor está reconstruindo hoje a Tua fé, o Teu amor, a caridade, está reconstruindo as paredes da Tua vida, está reconstruindo, e o Senhor, Ele coloca tudo no plumo, no nível, o Senhor, Ele tem feito uma fundação nova, glória a Deus, tem reforçado a construção da Tua fé, aleluia, e o Senhor está te dando esperança nova, um sonho novo, pode sonhar meu servo, pode sonhar minha serva, estou eu reconstruindo a Tua vida, por esta palavra, hoje, por esta palavra, quem Te presentia sou eu, glória a Deus, aleluia, eu coloco alegria na Tua vida, na Tua alma, na Tua parentela e no Teu trabalho, glória a Deus, aleluia, estou vindo por um caminho novo, vou colocar as coisas no lugar, meu servo, vou colocar as coisas no lugar, minha serva, glória a Deus, aleluia, agarra nesta palavra, agarra nesta palavra que o Senhor irá fazer, coisas boas na Tua vida, oh, aleluia, a obra que Salomão construiu para Deus, era boa ou era ruim? Era boa, aleluia, se o homem presenteou a Deus, foi coisas boas, imagina o Deus, o Deus que, se ele fosse se materializar dentro daquele templo, não cabia a ele, a terra é as plantas dos pés dele, é o extrato dos pés dele, glória a Deus, aleluia, e o mar é a concha da Tua mão, bendito seja o nome do Senhor, porque está diminuindo a Deus, nesta noite, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus é real na Tua vida, glória a Deus, aleluia, que dirá Deus que está no céu, a terra, o extrato dos pés, e a mão, o mar é a concha da mão dele, você acha que Deus não pode fazer na Tua vida? Você acha que Deus não pode te presentear por esta palavra? Aleluia, creia, creia nesta palavra, que o Senhor irá te honrar, amém, esta é a palavra, Deus seja louvado.